O novo modelo de compra já está fazendo um sucesso gigantesco. Você já foi ou ouviu falar dos atacarejos? É a mistura mesmo de um mercado atacadista com o mercado comum do varejo. Eu fui conferir o porquê de todo esse sucesso. A reportagem agora no ar. Mostra. É uma mistura de atacado com varejo. Aqui podem comprar empresários e o consumidor comum. Eu e você, por exemplo, sem precisar de um CNPJ. Um jeito de vender e comprar copiado dos americanos. Que caiu no gosto do consumidor brasileiro. O seu Oswaldo representa bem isso tudo. Faz compra para o carrinho de lanches. E também para casa. Dá mais ou menos a faixa de uns 25% de diferença. 25%? Com certeza. Você sente isso acontecer com você? Sente. Já faz quase um ano que eu estou no mercado. Os mercados aí, o atacado compensa mais. E esse dinheiro que está sobrando, está investindo? Está investindo. A gente já está com ônibus. A gente tinha um trailer e hoje a gente já está com ônibus de lanche. E é fruto da economia? Da economia da gente. Nesses atacarejos, a primeira coisa que nos chama a atenção e a gente é impactado, tem a ver com dimensão. Claro, o tamanho do mercado. Essa loja, por exemplo, na área de compras, tem 6 mil metros quadrados. Mas dos produtos também. Olha aqui, ó. Essa água sanitária tem 5 litros. Que a gente não encontra normalmente no mercado de bairro ou esse mais próximo da casa. Aqui, ó. Um pacote de rolos de papel higiênico. Vem com 32. É até difícil de carregar. E esses grandes volumes é que fazem com que o preço seja reduzido. Numa pesquisa feita no Brasil inteiro, mostrou que 70% das pessoas que nos últimos anos vieram a estabelecimentos assim, mesmo se a crise passar e ela está passando, não vão voltar ao varejo comum. A economia em lugares como esses aqui, segundo os especialistas, pode chegar a até 25% no valor final das compras. Muita gente não vai voltar para o atacado comum. E isso está mudando, inclusive, o jeito com que as grandes marcas estão pensando em atrair o consumidor. Hoje já representa aí o atacarejo mesmo, o consumidor final, em torno de 70% do nosso chão de loja hoje. 70% são consumidores finais. Essa moda, que virou uma opção importante e parece que veio para ficar, cresceu no Brasil por causa da crise econômica. Quem optou, não se arrepende. Vai ser aqui de um mês, mais ou menos, desde que eu casei, né, desde que a Adriou vim aqui. Também depois que inaugurou aqui, os preços, como foi agora recentemente, os preços estão mais baixos. Só é preciso disposição. Encher um carrinho desses, enorme assim, não é fácil. Cansa é que, de fato, a economia, no final das contas, ao que tudo indica, está compensando.